Olha que lindo! Estrutura atrás de mim, que é um bunker da Segunda Guerra Mundial. Rodrigo! Olá, amigos! Hoje é domingo e a gente acordou e tá tudo branquinho lá fora. Então a gente não pode deixar passar o primeiro dia de neve do ano, né? A gente precisa ir aproveitar. E a gente decidiu visitar um lugar novo, né? A gente vai mais pro norte da cidade hoje, tem lá um memorial soviético que não é talvez tão famoso, tão conhecido. Então a gente vai ver como é que é. Tentar fazer umas cenas legais também, porque a gente tá com um drone, então eu quero testar ele pela primeira vez também. Aqui a gente tá caminhando e achamos uma loja de planta que tá aberta, apesar de ser domingo, achei curioso, né? Abre das 10 às 15 aos domingos e a gente tem aqui árvore de Natal pra vender, o momento pra comprar árvore de Natal. Tem o Papai Noel lá, muito bonito. Tem o Rodrigo que não é Papai Noel, mas também é muito bonito. E tá tudo com nevinha, árvore de Natal aqui. Não sei quanto custa, mas na Alemanha é super normal, então, ter árvore de Natal de verdade, né? Natural. Árvore que estava plantada no chão um dia. Mas a gente não costuma fazer isso porque é meio bagunça, né? A gente tem gato também, não é tão interessante. Mas tá aí. É recém início de dezembro, mas parece que o inverno chegou de vez. Foi uma neve bem cedo esse ano, né? Normalmente demora um pouco mais, sei lá, mais pra metade de dezembro. Às vezes até só em janeiro que neva. Mas estamos aqui no início de dezembro já com uma leve cobertura. E é um domingo aí, um desses domingos bem perguiçosos, mas a gente decidiu sair pra fazer alguma coisa, dar um rolê, né? Ver a vista mais invernal. A gente veio aqui mais pro norte da cidade ver um dos memoriais soviéticos. Mais porque eu teria interesse de testar um drone que a gente comprou, né? Pra ver se dá pra voar ele aqui. Porque tem que ficar bem longe do centro da cidade, né? Que tem um anel de 8 km ao redor do Reichstag, que é proibido de voar, né? Então, basicamente, todo o centro da cidade não pode voar drone. Então por isso que a gente veio aqui mais distante, assim, sei lá, em um parque, né? Só pra ter também um ponto de referência, pra ter alguma coisa interessante pra gravar. que não tem tanta gente, até por causa do clima. Mas é surpreendente como as pessoas realmente, né, aqui elas não se importam tanto, elas saem pra passear mesmo, né? Domingo, chovendo, não tem problema. Vamos lá no memorial. Ó, aqui está. Chegamos. E é claro que onde há neve, há o boneco de neve. Temos, talvez, o primeiro que eu vi na temporada. Ele está bem simpático até, rolou um esforço, ele tem rosto, tem bracinhos. Mas achei que ele é um bom boneco de neve pra essa quantidade de neve aí. Foi um bom esforço. E aí, Elissa, o que tu achou do boneco de neve? Ele é lindo! Ele é muito bonitinho, eu não estava esperando que ele fosse o bonitinho de costas, eu pensei que ia ser um daqueles bonecos esquisitos. Estou feliz, meu primeiro boneco de neve dessa temporada, que eu estou vendo, né? Não fui eu que fiz. Sim. Mas... Maravilhoso. Estou bem surpreso também, porque hoje é tipo dia 4, 5 de dezembro e já está nevado. Isso não é normal, não. Normalmente, só neva depois do Natal, pelo menos na nossa experiência, assim, pra acumular neve. Nunca tinha visto. A gente está aqui fazendo esse passeio, vocês vêem que está nevando e tudo mais. A gente está na época do Natal, né? Então está tendo feirinha de Natal e tudo mais. O que eu acho um pouco ousado, considerando que a gente está aí no momento mais intenso da pandemia. Então o que a gente está fazendo é que a gente está tomando Glühwein na rua. A gente fez em casa, trouxemos aí uma térmica. É muito mais seguro, não tem ninguém aqui, só as pessoas que estão com a gente, como vocês podem ver. Só nós e nossos amigos. E é muito mais barato também, né? Se tu compra o Glühwein no mercado de Natal, vai custar o quê? Uns 4 euros? 3,50? Aqui a gente comprou uma garrafa inteira por 3. E aí é só misturar com os ingredientes, né? Caso você não saiba, o Glühwein é tipo o quentão aqui da Alemanha. É o vinho temperado, né? E quente, no caso. E aí a gente tinha um pozinho pronto lá, que a gente ganhou ano passado. Que é basicamente anis, canela e cravo e umas outras coisinhas. Acho que tem cara da Momo também. E aí coloca uma rodela de laranja. Eu coloquei duas porque eu gosto. E aí não deixa ferver, né? Esquenta o vinho. E se tu estiver se sentindo ousado, tu pode colocar o que eles chamam de chus, né? Que é um golaço de algum álcool. Pode ser, por exemplo, rum ou vodka ou cachaça, por exemplo. Se você estiver se sentindo aí no espírito da festa junina. E no caso aqui, a gente botou rum mesmo, porque era o que tinha. Vimos aqui o memorial soviético, então. E vocês veem que já está bem escuro, não tem luz. E olha só que horas são. São três e meia e já está super escuro. Eu acho que agora deve estar uns zero graus ou um grau, talvez. E a gente vai seguir o nosso caminho aqui, porque está bem frio. Aqui a gente está indo embora, né? E na direção da estação do S-Bunker, a gente vai pegar, tem um parque. E nesse parque tem esta estrutura atrás de mim, que é um bunker da Segunda Guerra Mundial. É difícil de ver, né? Eu sei. Essa grade aqui é novidade, na verdade, a última vez que a gente passou por aqui não tinha. E aí dava para chegar pertinho do bunker, ele está fechado, né? O bunker em si tem grades lá dentro, não dá para entrar. Mas ele está aqui, até hoje no parque. Agora com essa grade aqui, não sei, talvez eles estão fazendo um memorial mais serinho, alguma coisa assim, né? Mas talvez vão botar placas e fazer realmente disso um ponto de memória. Então eu vou deixar aqui o endereço, se alguém quiser vir ver o bunker da Segunda Guerra. Esse aqui não dá para entrar, mas tem outros aqui em Berlim que dá para fazer passeio guiado. Então, se isso é o tipo de coisa que te interessa, fique sabendo que dá para fazer. Hoje é outro dia, passou aí uns 3, 4 dias desde que a gente gravou no domingo. Hoje é quinta-feira. E aqui tem outro boneco de neve, porque não para de nevar, gente. Está cada vez mais branquinho, cada vez mais desacumulado. Louquíssimo! Opa, escorregou. Está frio, escorregou. Hoje é um novo dia, então, e está tudo cada vez mais nevado aqui em Berlim. Hoje já é quinta-feira, acumulou um monte ao longo dos dias, desde domingo quando a gente gravou. E aqui nós temos um outro boneco de neve maravilhoso. Esse é um pouco sujo, não sei, ele tem um bigodinho também. Mas pelo menos ele já está bem maior, né? Vocês podem ver que os bonecos de neve estão crescendo, porque a quantidade de neve está crescendo. E agora a gente está aqui no Tiergarten, e a gente vai dar um rolezinho, continuar esse vlog. E a gente vai subir na coluna da Vitória. A gente veio ver aqui esse laguinho aqui levemente congelado. Tem uma camada fininha, fininha de gelo. Aqui então já limparam. Olha lá vai o carrinho, o carrinho que limpa as calçadas. Eles já colocam essas pedrinhas aqui também, como vocês podem ver. Que daí evita que a gente fique escorregando no chão, caindo de bunda no chão. E ali está a coluna da Vitória, está belíssimo aqui. O Tiergarten coberto de neve. No outro dia que a gente mostrou a neve no domingo, perguntaram no Instagram como que faz um bom boneco de neve. Aí a gente faz uma bola assim ó, e daí vai arrastando na neve. E daí ela vai aumentando e aumentando e aumentando, até virar um bolão. E aí a gente faz outra bola e bota em cima, e outra bola e bota em cima. Mas o segredo é rolar no chão as bolas. E atenção, para quem está indo na coluna da Vitória, não tente atravessar a rotatória, que não é uma boa ideia. Vá até o túnel, aí no túnel subterrâneo fica tudo bem mais fácil, bem mais seguro. Então gente, agora a gente vai subir lá na coluna da Vitória. E a gente já veio aqui antes, a gente já fez um vídeo inteiro sobre a coluna da Vitória na verdade. Mas o que a gente quer fazer agora é que a gente quer ver o Tiergarten nevado. Quando a gente veio aqui, eu acho que era outono, ou primavera, ou verão, sei lá. Faz muito tempo, eu não lembro. Não tinha neve. Eu nem lembro se o vídeo é bom ou não. Eu acho que ele é simpático. Eu acho que ele é simpático. Então, não sei. Assiste lá e deixa nos comentários se é bom ou não. Mas agora então a gente quer ver todo o Tiergarten nevadinho. E aí, agora então para subir eu acho que é 13h50, a gente já vai descobrir. E agora como a gente está subindo em dezembro de 2021, tem aqui no meio da gente todas as regras do Corona. Então tem que subir de máscara e tem que apresentar o certificado de vacina, que não pode ser o papelzinho amarelo ali que vocês estão vendo. Tem um... não! Não pode! Tem que ser digital. Tem que ser o códigozinho, né? Então vamos lá que a gente está com tudo em mãos e vamos ver lá de cima essa vista maravilhosa. Gostei que é o casal trabalhando em equipe, né? Os dois colando as bolas no chão para fazer de uma vez só o belíssimo... E eles estão sendo sistemáticos. Gostei que é quase uma impressão ali. 1, 2, 3, 4, 5, let's rub it back, 6, 7, 8, 9, 10. Next question in the screen. Ba, 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 la, la, let's rub it back, let's rub it back. Depois de subir umas escadinhas, chegamos aqui ao topo. Foram 285 degraus, né? E foram apenas degraus porque afinal de contas não tem elevador. Então esteja preparado, né? Saiba disso antes de subir aqui. Porque esse é o verdadeiro custo, né? Além dos 3,50, é esse esforço. Mas eu acho que vale a pena sim, é bem bonito aqui. E comparando com, por exemplo, a Dome de Dresden, que a gente subiu também. Lá foi bem mais difícil, né? E demorou muito mais para chegar até o topo. Então aqui foi um pouco mais curto, assim. É cansativo, mas quando tu vê, tu meio que já chegou, sabe? Então pelo menos isso. Força! Olha, olha, olha! Aí, 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 aí! Nossa! 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 Continua com uma joia e você pega no outro! Tá com ele! Rodrigo! Oh, não! Aqui temos arte na rua. Essa aqui é uma Kunstautomat, né? Você sabe que tem aí a máquina que sai refrigerante. E aqui na Alemanha tem a máquina que sai cigarro e tal. A gente acabou de ver uma que sai flor. Aqui sai arte. Então a gente vai pôr 4 euros aqui no buraco. Errei o buraco. Ih, vai sair uma arte. A gente vai escolher a arte, é isso? Qual é a arte? Tem um pino ali, ó. É. Não, é minha peça. É isso aqui? Ah, é um ponto de derrogação. É, porque é aleatório. Não, você precisa jogar dinheiro pra volta. Ah! Ah! Ai, que arte boa! Dinheiro! Deixa eu botar 4 euros aqui no buraquinho. E a gente vai escolher aqui qual é a arte que a gente quer. Porque a gente quer arte regional. Daí a gente vai fazer... Ah! Tá, era só puxar com vontade. Daí a gente precisa da assistência da Camila pra abrir a caixinha e aqui tem arte. Então, ok, abre a sua arte. Faz o unboxing. Unboxing. Quantas pessoas precisam pra abrir uma máquina de arte? Então, é da Petra e é... Nu. Nossa, que... Quatro euros. Quatro euros. Totalmente, vai dar a pena.